Oi gente, tudo bem com vocês? Vim trazer pra vocês hoje, gente, mais uma inspiração aqui, olha, um modelo de tapete em duas cores diferentes, então eu não podia deixar, né, de trazer aqui pra vocês, gente, porque eu espero muito inspirar vocês aí com esse vídeo, com essas combinações de cores, tá? Esse modelo aqui, gente, é campeão de vendas por aqui, eu já fiz bastante mesmo no ano passado, eu falo ano passado, gente, dá a impressão, assim, que tá tão longe, né? Mas não, né, gente? Dias atrás aí, né? Mas então, fiz bastante dele, vendemos muito no ano de 2021 e esse ano, gente, continua fazendo novamente, ele não sai de moda esse modelinho, dá pra você usar aí todas as sobrinhas que você tem em casa, quanto mais colorido você fizer, mais linda essa peça fica, te garanto. Esses dois aqui, gente, foram feitos pela minha filha, ela tá fazendo aí de pronta entrega e ela apaixonou tanto nesse modelo, gente, que ela só quer fazer dele agora, tá? Então, assim, ela já está aí com várias bases, né, começada pra tá fazendo. Ela faz primeiramente, olha, essas quatro... deixa eu ver se são quatro. Isso mesmo, essas quatro primeiras carreiras aqui, olha, ela vai fazendo, né? Ela tira, assim, um dia faz várias bases dessa, porque é muito rápido, fácil, né? E no outro dia ela passa já a segunda cor, né, e vai passando, gente. Depois vai, alguns dias aí, ela vai passando, né, a segunda cor. Quando termina, ela vai pra terceira cor. Então, assim, olha, quando vê, trabalhando aí nessa produção, quando vê, já tem várias peças prontas, né? E hoje ela finalizou esses dois aqui, e eu vim mostrar pra vocês, porque eu acho assim, gente, por mais que eu esteja batendo na mesma tecla, que eu esteja sempre mostrando aqui pra vocês, tá saindo cores novas, né? O modelo é o mesmo, mas a cada cor que você faz, olha, fala sério, fica maravilhoso. Então, gente, esse modelo já tem videoaula, tá? Vou deixar disponível pra vocês o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Se vocês não sabem onde fica a descrição do vídeo, é só você clicar no título do texto, no título do vídeo, tá? Que vai tá abrindo aí os links que eu falar pra vocês aqui, né, durante esse vídeo, tá bom? Então, não é aqui do meu canal, gente, é no canal da Fabiola Crochê, que tem videoaula dele, tá? Então, assim, sempre que eu posto, eu tô indicando aqui, porque o primeiro, né, agora sim, a gente já decorou, não precisa mais, né? Porque já fizemos muito mesmo, gente, olha, a gente já perdeu as contas, eu e elas, né, de quantas peças desse aqui a gente já fez. Desde o ano passado, né, que eu descobri esse modelinho aí, e olha, arrasou nas vendas, viu? Eu falo pra vocês aí que vocês podem investir, que vai dar certo. É, então, o primeiro, né, foi feito pela videoaula dela, e depois a gente já decorou aí os pontos, né, e não tem mais dificuldade, então, assim. Mas eu sempre tô indicando aqui a videoaula da Fabiola, tá? Então, é só você clicar no título desse vídeo, que vai tá acessando aí os links. Então, gente, depois, é, se vocês quiserem ver aí as outras cores, né, deixei várias fotos lá no meu Instagram, crochê da Adria Oficial, tem bastante dele lá, se vocês puxarem, assim, as postagens, né, anteriores, desde o ano passado, gente. E olha que a gente faz, assim, até mesmo cores repetidas, né, e, então, às vezes, a gente nem posta tudo, né, porque temos vendido bastante mesmo. Então, gente, eu vou abrir aqui, olha, eu tenho duas cores, né, duas combinações de cores diferentes. Então, assim, eu vou abrir pra vocês verem, né, o tamanho que ele fica. E depois eu quero saber de vocês qual dos dois vocês mais gostaram, tá? Então, gente, é, aqui no início, é, minha filha tá acostumada a fazer, né, como eu falei pra vocês, foi ela que fez, minha filha acostumou a fazer, é, tamanhos de porta, né, com essa certa quantidade de correntes. Não me lembro no momento, vou passar pra vocês, mas lá na videoaula fala tudo certinho. Inclusive, ela ensina como aumentar e como diminuir ele, tá? A quantidade, né, múltiplo de quanto. Então, assim, todos esses detalhes você encontra lá na aula. E, olha, aqui no início, para essa peça, minha filha escolheu a cor rosa bebê. A segunda cor foi a cor branca. Poderia ser bege, cinza também, que ia ficar legal, né, mas ela quis colocar, assim, essas cores, assim, mais... Ela achou que ficaria legal e eu gostei muito dessa combinação. E aqui, para finalizar, ela usou a cor pink, tá? Usou aí a cor pink número 6. Aliás, gente, ele é todinho feito aí no número 6, tá? Então, ficou um tamanho ótimo. Deixa eu ver se eu tenho uma fita aqui pra medir. É, minha filha falou aqui que ele mediu 65 de comprimento por 39 centímetros na largura, tá? É, os pontos dela, como vocês podem ver, gente, olha, são pontos menores, né? Ela tá usando até uma agulha maior, pra tá ficando uns pontos maiores, pra economizar mais material, né? Porque o ponto dela é bem firme, bem fechadinho. Então, assim, eu gostei muito do resultado, gente. Olha, não ficou muito lindo? Dá pra usar no quarto do bebê, dá pra usar nas portas, dá pra usar no banheiro, né? Então, assim, é um tapete, gente. Olha, e eu já fiz jogo de banheiro, tá? Nesse modelo, eu já fiz jogo de banheiro. Se eu não me engano, foi em tons de azul, já tem vlog aí do ano passado, né? Eu fiz aí jogo de três peças. Eu acho, se eu não me engano, ela tem também videoaula lá no canal dela, tá? Então, dá pra fazer passadeira. Lá no videoaula também ela explica como faz passadeira. Então, assim, vocês têm tudo aí com esse modelo pra tá fazendo aí lindas peças, né? E tá faturando também bastante com esse modelo. Agora, eu vou mostrar pra vocês o outro, né? Com tons de verde pra vocês verem. Então, esse aqui, olha, eu achei maravilhoso também em tons de verde, né? A primeira cor aqui, ela utilizou o barbante número 6 na cor verde água. A segunda cor foi o verde limão. E a terceira cor foi o verde jade. Então, assim, olha. Ele, gente, é aquele tapete que fica bem retinho no chão, tá? Você joga assim, olha, ele lacra. Ele fica certinho, perfeitinho. E as clientes amam esse modelo, gente, tá? É o quanto faz, vende. Graças a Deus, tá vendendo bastante, né? E eu tô esperando juntar pra me postar, tá? Eu não postei ainda esses dois aqui pra venda. Valor de venda, gente. Cada região, né, tem aí seu preço, né? Eu não gosto muito de estar falando valores aqui. Porque sempre surge comentários, né? Achando uns, acha que tá legal o valor. Outros, acha que tá barato. Outros, acha que... Sabe, cada pessoa pensa uma coisa, né? Então, assim, eu não gosto muito de estar passando preço, tá? Então, assim, eu não vou falar aqui o valor que eu vendo aqui na minha região. Porque aqui o material é um valor e vai que na sua região é mais caro, né? Mas um valor, assim, ótimo pra venda desse modelo aqui é de 30 reais, né? 35 reais você consegue tá vendendo um tapete desse tamanho, tá? Então, assim, varia muito, né? Se na sua região o barbante for mais caro, claro, né? Que você pode tá cobrando mais aí nessa peça, viu, gente? Então, fica aí a dica pra vocês, tá? Eu espero muito que vocês gostem. Deixa eu tentar mostrar ele inteirinho aqui pra vocês. Tá vendo, gente? Ele ficou praticamente a mesma medida do outro, né? Deu uma diferencinha mínima aqui. Eu acho que do... É... Espessura do fio, algo assim, né? Eu acho que fica legal também feito no fio 8, tá? Pra quem gosta aí de trabalhar com fio 8, com certeza fica bem legal também. Que ele vai ficar maior ainda, né? E vamos usar a sobrinha, gente. É muito interessante esse modelo. Vocês podem tá usando aí as sobrinhas. Que vai ficar bem legal também, tá? Usa aí... Inspire-se, tá? Inspire-se. Pode estar copiando as cores. Não importamos, tá, gente? Se vocês precisarem de fotos, pode ir lá no meu Instagram. Fica à vontade pra pegar. Faça print. Podem postar. Podem mostrar pra seus clientes, tá? O que tem lá é nosso, tá bom? Então, meu Instagram, crochês da Adria Oficial. Convido vocês pra tá passando lá, tá? Pra tá vendo as novidades lá. Praticamente todos os dias eu tô colocando lá vídeos de reels. Bastante stories, né? Com novidades aí na área do crochê pra vocês. Com pontos diferentes. Com aquelas peças que eu vejo e me inspiro muito aí no Instagram, no Facebook, né? Então, assim, tem bastante ideia legal lá pra vocês conferirem. Então, convido vocês a dar uma passadinha lá. Se puder, siga também, viu, gente? Vamos estar mais unidos, né? E fiquem à vontade lá também a casa de vocês. Tá bom? Então, gente, agora é com você. Deixa aí no comentário. Não se esqueça do seu like. Deixa aí nos comentários qual dos dois vocês mais gostaram, tá? Se vocês gostam de ver, na próxima semana eu posso estar mostrando mais pra vocês. Porque ela tá super inspirada em que tá fazendo mais desse modelo. Aliás, gente, ela tá fazendo uma cor maravilhosa ali. Uma combinação de cores super diferente que eu falei, nossa, vai arrasar. Tá? Então, vocês não podem perder, tá bom? Então, por hoje é só. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.